Relativo é comprimento relativo na reta numérica, a partir da origem, fica implícito, não vou escrever muita coisa não, fica implícito, nas notas é comprimento relativo, é comprimento relativo na reta numérica. Geometricamente, é o que? É o conjunto formado por cada segmento na reta que possui uma extremidade aqui, tá? Inclusive se eu defino assim, eu tenho como fazer o produto de segmentos, adição de segmentos e assim por diante. Mas, entendam, psicologicamente fica melhor assim, é o conjunto formado de cada x tal que x é comprimento relativo na reta numérica. Então qualquer comprimento medida a partir da origem é um número real. E esse conjunto é muito maior do que o conjunto dos números racionais. O R contém o quê? O conjunto dos números racionais está contido em R. Está contido, mas é diferente, aquele símbolo, tá? Está contido, mas é diferente. Por quê? Porque da maneira como eu construí, há número real que não é racional. De fato, pessoal, esses números, os números, definido o R dessa maneira, isso é um pseudo definição, porque existe uma forma rigorosa de se construir o conjunto dos números reais, tá certo? Usando, como exemplo, usando sequências, sequências de Cauchy ou cortes de Dedecky, mas isso não vem ao caso. É muita teoria matemática, não é necessário. Isso é que basta, tá? Se você tiver esse entendimento, já ajuda muito no cálculo. Vira bastante. Quer dizer, o número real é qualquer comprimento na reta numérica a partir da origem. Qualquer comprimento relativo na reta numérica a partir da origem. Mas está implícito isso aí. Bem, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. A quantidade de inteiros é a mesma quantidade de naturais. Porque você diz que dois conjuntos têm a mesma quantidade quando há uma bijeção entre esses dois conjuntos, quando há uma correspondência bionífica entre dois conjuntos. No caso de conjuntos infinitos, não tem a quantidade, né? Tem a palavra chamada cardinalidade. É o substituto pra quantidade quando os conjuntos são infinitos. Então, em essência, o conjunto dos números naturais tem a mesma quantidade do conjunto dos números inteiros. Isso por quê? Porque, observe, ó. Vou colocar o conjunto dos números naturais aqui, o conjunto dos números inteiros aqui, e vou construir uma correspondência bijativa entre eles, uma bionívoca, aquela um a um, né? A cada... Eu vou fazer uma correspondência aqui de forma que a cada número natural esteja associado o número inteiro e, reciprocamente, cada número inteiro estará associado ao número racional. Tá? Como? Assim, ó. Eu vou levar o N no N sobre 2, quando o N é par. Então, o 0 é associado a quem? O 4 é associado... O 2 é associado a quem? O 4 é associado a quem? O 6 é associado ao 3. E vou levar o N em menos... N mais 1 sobre 2, no caso que o N é ímpar. O 1 está associado a quem? Menos 1. O 3 está associado a quem? Menos 2. O 5 está associado a quem? Menos 3. O 7 está associado ao... O 9. Então, eu tenho uma correspondência bionívoca. E você concorda que é bionívoca? É bijetiva? Ou seja, o conjunto naturais está em correspondência bionívoca com o conjunto de números inteiros. Em essência, eles têm as mesmas... a mesma quantidade. Se diz que ele tem a mesma cardinalidade. Agora, não para por aí. É possível construir uma correspondência bijetiva entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números racionais. Ou seja, esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Eles têm a mesma quantidade. Implicação disso é que existem muitos... entre aspas dupla, porque esse muito tem que dar um significado. Existem muitos mais números irracionais... O que são números irracionais? São números reais que não são racionais. Existem muito mais números irracionais do que racionais. Muito embora o conjunto dos números racionais seja denso. O que quer dizer com isso? Em qualquer intervalo aberto da reta, não precisa ser grande. Em qualquer tamanho, há um número racional nele. Eu vou falar em intervalo. Ou seja, perto de qualquer ponto da reta, há um número racional. Não importa, não importa, tá certo? Você consegue, dado um ponto da reta, há perto do número associado a ele, um número racional, tão perto quanto você queira, como você deseja. O conjunto dos números racionais é como se ele quase cobrisse a reta, mas ele não cobre. É um conjunto pobre, pequeno, em relação ao conjunto dos números reais. Porque ele tem a mesma quantidade de números racionais. A prova disso aí é análise matemática, é mais complicada. Análise real. Em análise real você constrói essa objetividade, essa coisa pode subir o nível. Tá certo? Tá bom? Aí, antes de eu encerrar a aula, mas eu quero lembrar o seguinte. Eu encerrei... Bem, com isso aqui está construído o conjunto dos números reais. Na próxima aula eu verei como é que se faz algébrica com um exemplo. Como é que se faz o produto geométrico? Ou seja, se cada número é um segmento, como é que se faz o produto de segmentos? A adição você já sabe, né? Como é que se faz o produto geometricamente, a divisão e assim por diante. Mas antes, pelo pouco tempo que me resta, eu quero reforçar com vocês as maneiras que você tem de demonstrar a proposição. Tá certo? Só relembrar. Você quer demonstrar a veracidade de uma proposição. Vem aqui, ó, meu querido. Existe a maneira direta, que é... A partir de uma definição você demonstrar essa proposição. Exemplo simples. Exemplo simples. Você, há uma definição anterior do que seja um número par. Não há uma definição? O número é par quando ele é múltiplo de dois. Quando ele é múltiplo de dois. O número é par quando ele é múltiplo de dois. Tá certo? Então, proposição. Proposição. Diante dessa definição. Proposição. Tá? Seis é par. Isso é uma proposição. Estou afirmando. Aí a prova. Por que que seis é par? A prova. É uma proposição. A prova é direta. Tá? Prova direta. Qual é? Seis é três vezes dois. Pronto. Isso é a prova. A partir da definição está aprovado. Prova é. Seis é três vezes dois. Daí. Daí. Seis é par. Seis é múltiplo de dois. Essa besteira aqui é só pra eu dizer pra você. O que significa uma prova direta. O que eu quero dizer com prova direta. É uma prova direta. A partir da definição eu provo. Sabe? Só que nem sempre você consegue provar diretamente uma proposição. aí existe a demonstração por absurdo. Tá? Qual é a definição por absurdo? Qual é? Qual é? Hã? Hã? Você quer mostrar. Você tem uma proposição. Você quer mostrar que ela é verdadeira. Hã? É, mas se você mostrar que a negação dela é verdadeira. Ela é. Tudo bem. Se a negação dela é falsa. Ela é verdadeira. Mas isso é provar que ela é. Isso é quase uma prova direta. Tá? Se foi que você não consegue isso. Se foi que você não consegue isso. É você demonstrar. Uma prova por absurdo. É você demonstrar que não P. Implica A. É verdadeira. Onde A é uma proposição falsa. Sabidamente falsa. Lembra? Se você demonstra que não P. Implica A. É uma proposição verdadeira. É uma implicação verdadeira. Então você está provando que P é verdadeira. Desde que A seja sabidamente falsa. Tá? Então lembrando. Grave isso aqui. Que nós vamos falar. Uma outra coisa. É o seguinte. Isso aqui é uma implicação. E para demonstrar que a implicação é verdadeira. Você tem a prova direta. Né? Como é que... Uma forma de demonstrar que isso é verdade. Parte da veracidade de não P. E conclui a veracidade de A. Se você provar isso, você provou que a implicação é verdadeira pela prova direta. Quando você quer dar uma demonstração por absurdo, a implicação que você deve demonstrar, você demonstra usando a prova direta. Que a veracidade de não P garante a veracidade de não P garante a veracidade de A. E aí que está o absurdo. Porque A é sabidamente falsa. Tá? E a tab... Por que que dá... Por que que isso funciona? Porque esta proposição e essa, elas possuem o mesmo valor lógico. Independente de quem seja P. Sendo a falsa, as duas têm o mesmo valor lógico. Portanto, se eu provar que essa é verdadeira, essa será verdadeira. Agora, eu quero observar uma coisa. É sutil. Mas que muita gente falha isso. Você tem duas proposições. P e Q. O quê? Geralmente, A não tem nada a ver com P. É isso mesmo. A A, basta saber que A é falsa. Você chega que a veracidade de não P garante a veracidade de A. Onde A é sabidamente falsa. Aí é que está o absurdo. Daí que vem o nome absurdo. Tá? Demonstração por absurdo. Tá? Tá? Pode. Por exemplo, o que é P seria 1 mais 1 igual a 2. Certo. É, onde tem que ter. É, aí eu vou tentar provar absurdo. É, e aí A é tipo 2 mais 2 igual a 5. Entendeu? Aí, se eu assumir que 1 mais 1 não é igual a 2. De que forma isso é o problema? Você disse que, considerando que P não é verdadeiro. O A está falando de verdadeiro sempre, né? Certo. O que eu estou pedindo para você é o seguinte. Grave isso aqui. Grave esse esquema. É. De cima. Grave esse esquema. E eu já dei... Eu não já dei um exemplo aqui, não, disso? Eu não já dei um exemplo de uma prova disso aqui? Mostrar aqui, por exemplo... Eu já tinha provado para você que a equação X ao quadrado igual a 2 não tinha solução nos racionais. Aí eu dei uma demonstração um pouco absurdo. Tá certo? Qual é a demonstração absurda? Qual é? Eu supus que a equação X ao quadrado igual a 2 tinha uma solução racional. Aí eu concluí o quê? A existência de uma fração, tá certo? Que era o quê? E não era um. Que ela era redutível. Uma fração que era irredutível. E que era redutível. Como é que pode isso? Não lembrados? Eu fiz isso aqui na aula. Inclusive, eu quero ver... Mas eu quero ver... É uma outra situação aqui. Uma outra situação. Você tem duas proposições P e Q. P e Q. Proposições. Para encerrar. Se você demonstra que P implica Q é verdadeira, você não está demonstrando que Q é verdadeira. Por quê? Porque uma implicação... É lógico. Uma implicação pode ser verdadeira com Q sendo falsa, não pode? Se P for falsa. Se P for falsa. Se P for falsa e Q for falsa, a implicação é falsa. É verdadeira, desculpa. Desculpa. Se P for falsa e Q for falsa, a implicação é verdadeira. Então, o fato de você demonstrar que uma implicação é verdadeira, não garante que Q é verdadeira. O que garante que Q é verdadeira é o seguinte. Isso é uma proposição lógica. Se P é verdadeira, e Q também é verdadeira, e Q é verdadeira, e Q é verdadeira, não. E, P implica Q é verdadeira, e Q é verdadeira, e Q é verdadeira, e Q é verdadeira. Por quê? A prova disso. Porque a única possibilidade dessa implicação ser verdadeira, com P sendo verdadeira, é que Q seja verdadeira. Porque se eu tiver P verdadeira e Q falsa, a implicação é falsa. Vocês entenderam o uso da lógica nas demonstrações? Então, quando você quer demonstrar que uma proposição Q é verdadeira, uma forma, não é a única. Uma forma é você pegar uma proposição P que seja verdadeira, e mostrar que P implica Q é verdadeira. Se você tiver isso, a Q também é verdadeira. Você entendeu o que eu disse? Uma maneira de você demonstrar que uma proposição Q é verdadeira, é pegar uma proposição P sabidamente verdadeira, e demonstrar que a implicação P implica Q é verdadeira, se você fizer isso. Um exemplo disso, um exemplo disso. Tá? Proposição. Só um exemplo aqui. Proposição. Proposição com quantificador universal. Tá? Ó, uma proposição. E aí eu reforço pra vocês. Quando você vai pra aplicação da lógica, as outras áreas da matemática, por exemplo, nessas áreas só me interessam as proposições verdadeiras. Eu não tô estudando, desenvolvendo lógica, eu tô aplicando lógica. Então, no campo da aplicação da lógica, tá certo? Eu trabalho com proposições verdadeiras. E a lógica é usada exatamente pra isso. Pra demonstrar a veracidade das proposições que são apresentadas. Certo? Então, quando eu olho essa proposição, ó. Tá? Essa proposição é a seguinte. Dados. X e Y reais. Já vou dar reais, que eu tenho aqui. Dados X e Y reais. X vezes Y é menor que igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado sobre 2. O que é que tá dizendo essa proposição? Tá dizendo que o produto de dois números reais é sempre menor que ou igual a média aritmética dos seus quadrados. Ou seja, uma outra maneira de escrever isso aqui. Qual é? Escrever isso aqui. Qual é a minha proposição? Eu prefiro essa maneira que tá escrita aí. Qual é a outra forma? Qual é? X e Y é menor que igual a quê? A X2 mais Y2 sobre 2. Qualquer. Aí é. Quaisquer que sejam. É o plural. Tá certo? Quaisquer que sejam. Quaisquer que sejam. X e Y reais. E eu posso usar qualquer que seja. Desde que eu escreva isso como um par ordenado dentro do R2. Porque aí a unidade é o par ordenado. Quaisquer que sejam X e Y, não reais. Aí como é que eu vou provar isso aqui? Isso aqui vai ser a minha proposição diante do que eu vou fazer. Isso aqui vai ser a minha proposição. Q, X e Y. Deixa gravando aí. Deixa gravando. Deixa gravando. Isso aqui será a minha proposição Q, X e Y. E eu quero provar que ela é verdadeira. Qualquer que seja o X e Y reais. Então, a prova. A prova disso. Prova. Primeiro, você observa o seguinte. Então, dados. Dados. X e Y reais. Primeira coisa. Primeira verdade. Você tem que X mais Y. X menos Y ao quadrado. É maior que igual a zero, não é? Isso é verdade. Quaisquer que sejam X e Y, não é? Ó, isso é a minha proposição, que eu sei que é verdade. A proposição é verdadeira. Não é? A proposição, isso, no âmbito do que eu vou fazer, isso é a minha proposição P, X e Y. Ela é verdadeira, quaisquer que sejam X e Y. Concorda? O quadrado, o quadrado é sempre maior que é igual a zero. Tá zero? Você tem isso, e você tem a veracidade de uma seguinte implicação, ó. Muita gente não faz desse jeito, passa, mas passa de perceber que você está usando isso. E P de X, Y, que é X menos Y ao quadrado, eu vou colocar aqui. Vou usar a linguagem, o símbolo. Isso implica o quê? Isso implica que X menos Y ao quadrado, maior que é igual a zero, implica o quê? Não é implica em Q não, viu? É implica o quê? Tá? Olha a concordância. Implica X ao quadrado, menos 2XY, maior que é igual a zero. Mas isso implica o quê? 2XY, menor que é igual a quê? AX2, mais Y2. Exatamente. X2, mais Y2. Mas isso implica o quê? Menor ou igual a X2. Então, olha o que é que eu tenho. Eu tenho a P de XY, que é verdadeira, e a P de XY implica o quê? Q de XY. Isso aqui é a P de XY. Implica o quê? Q de XY. Vocês entenderam a lógica sendo usada aqui para demonstrar? Então, como eu tenho P verdadeira e P implica o quê? Qual é a conclusão? Q é verdadeira. Aí como é que eu calculo a demonstração? Escrevendo o que eu tenho. daí o portanto Q de XY. Portanto Portanto Q de XY. Q de XY, quem é? XY é menor que é igual a quê? AX2, mais Y2, sobre 2. Então, sutilmente, olha o que é que eu tenho, sutilmente. O que é que eu tenho? Eu tenho que isso é verdade e essa verdade implica isso. Eu tenho a veracidade dessa desigualdade e a veracidade dessa desigualdade implica a veracidade dessa. Ou seja, a implicação é verdadeira. Eu tenho esta para todo XY real. esta proposição é verdadeira e esta implicação é verdadeira. Conclusão isso aqui é verdadeiro. E o o quantificador universal ele já está lá no início especificado. Dados XY reais. Isso é verdade. vocês entenderam a lógica o uso da lógica aí na proposição espero que vocês entendam agora eu tenho que fazer essa introdução para e espero que com essa introdução vocês entendam o que eu farei aqui no futuro. Tá? Demonstração eu quero demonstrar uma implicação eu quero demonstrar uma implicação aí eu quero demonstrar uma implicação há várias possibilidades quais são? Demonstrar que as que P e Q são que que P e Q que as duas são verdadeiras ou que P é falsa ou que Q é verdadeira porque se a Q é verdadeira a implicação é verdadeira. Certo? Ou então a prova direta mostra que a veracidade de P garante a veracidade de que isso é a prova direta ou a prova pela contrapositiva qual é a prova pela positiva? Mostrar que esta implicação é verdadeira é contrapositiva ou seja e aí você dá uma prova direta pra cá geralmente o argumento é você quer demonstrar isso aqui você não consegue por prova direta aí você demonstra por prova direta que a contrapositiva é verdadeira se essa é verdadeira essa é verdadeira aí você não consegue nem prova direta aqui nem prova direta aqui aí o que é que você faz? demonstra demonstração por absurdo demonstra que a negação disso qual é a negação disso? P I não que implica A onde é falso você demonstra por prova direta que esta implicação é verdadeira não demonstra por prova direta que esta implicação é verdadeira que a negação da implicação implica um absurdo onde A o A aqui é uma é uma proposição falsa tá então essencialmente são essas três porque as outras não tem graça não tem graça você quer demonstrar qual a implicação é verdadeira prova direta qual é a prova direta? garanta que a veracidade mostra que a veracidade de P garante a veracidade de que? se a prova direta aí você não conseguiu a prova direta aqui aí você demonstra por prova direta que a contrapositiva da sua implicação é verdadeira mas às vezes você também não consegue aí você demonstra por prova direta que esta implicação é verdadeira onde A é falsa porque pode uma implicação ser verdadeira a tese sendo falsa tá quando é que isso acontece? quando aqui também é falsa entendeu a lógica aí? entendeu a lógica aí? quer dizer se isso é falso pra isso ser verdade onde A é falsa isso aqui tem que ser falso mas se isso é falso a sua negação que é isso aqui é verdadeira porque esta proposição é a negação dessa entender a lógica faz todo sentido tá as três demonstrações de uma implicação prova direta prova pela contrapositiva e prova por absurdo tá e tá aí pode encerrar aí tá aí tá aí Obrigado.